O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, durante transmissão no canal Ernesto Araújo, em parceria com o canal PHVox, analisou o significado e as implicações da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. O diplomata apontou, é bom para o mundo e bom para nós brasileiros. O embaixador ponderou que houve uma disputa de virtudes e maldades e comparou com a eleição de 2020, quando Trump foi derrotado. Ernesto Araújo disse, eu queria fazer o contraste deste momento agora com aquele momento de 2020, aquela derrota que foi se construindo de maneira tão traumática, tão feia, toda sujeita a manipulações. Foi um dos momentos principais em que as coisas começaram a dar errado no Brasil. Já tinha começado, mas ali se aprofundou um rumo de perda da esperança, perda de um caminho de transformação do Brasil que estava sendo trilhado. O diplomata expôs, 2020 foi uma espécie de golpe de estado mundial. Ele disse, tudo o que aconteceu naquela pandemia foi um golpe de estado mundial, um aumento de poder de todas as forças do totalitarismo no mundo. E hoje uma parte desse mal está sendo revertida e podemos voltar a acreditar em coisas em que não estávamos acreditando há quatro anos. Podemos voltar a acreditar na arte da verdade, da justiça, da decência. Araújo concluiu, a gente está revertendo muita coisa. Há necessidade de continuarmos lutando, mas a luta muda. O ministro Ernesto Araújo, por favor, meu caro, fique à vontade. Então, Paulo, graças a Deus, eu acho que é bom para o mundo, é bom para nós, brasileiros. E eu acho que existe um destino nas coisas humanas e a gente tem que prestar atenção nisso. O fato de que a política é um pouco um espelho de outras coisas. A política é um lago, em cujo fundo, se a gente olhar direito, a gente vê aquilo que é a luta do ser humano, da humanidade, por tudo aquilo que é de bom e contra tudo aquilo que há de mal na nossa vida. O nosso mundo aqui jamais será perfeito, mas a gente pode ir aperfeiçoando um pouquinho. E a política que é esse campo da luta do ser humano, se você olhar, você vê coisas mais profundas, que não são simplesmente uma contagem de votos, que são o reflexo de um combate entre as virtudes e as maldades, digamos. Claro que nenhum, ninguém tem apenas umas ou outras, mas todos nós temos a capacidade de lutar junto com as virtudes ou junto com as maldades. Enfim, então não quero ser muito assim, fazer muita filosofia em cima disso, mas eu acho que a gente pode olhar, claro, essa vitória tão significativa com essa profundidade de pensamento. Isso é uma coisa. E eu queria fazer o contraste deste momento agora com o momento de 2020, aquela derrota que foi se construindo de uma maneira tão traumática, tão feia, ou seja, uma coisa toda sujeita a dúvidas e manipulações, pelo que se viu, em 2020, na eleição do Trump. O contraste com aquilo, porque ali foi um momento em que, não digo o único momento, mas foi um dos momentos principais, como eu falei aqui no começo, né? Em que as coisas começaram a dar errado no Brasil. Já se tinham começado um pouquinho, mas ali se aprofundou um rumo de perda de uma esperança, perda de um caminho de transformação do Brasil, que estava sendo trilhado com coragem por muitas pessoas. e do qual eu, como tantos milhões de brasileiros, tenho orgulho de ter participado e ter acreditado, né? E naquele momento, por mais que a gente pudesse continuar, enfim, foi uma... Algo que foi cravado, assim, na nossa carne, né? De quem acredita num Brasil melhor, naquela derrota do Trump. As pessoas que queriam o Brasil de sempre, o Brasil da maldade, da mulher, essas pessoas gostaram do resultado de 2020. E com razão pra eles, porque foi um elemento de destruir o nosso projeto naquele momento. Então, eu acho que hoje pode ser... Também, não, é um único fator, mas um fator muito importante de renascimento da esperança, renascimento, claro, não será o mesmo, mas renascimento de um projeto de um Brasil decente, de um Brasil grande, de um Brasil livre, né? Com algo que eu acho que é fundamental, que é uma aliança com os Estados Unidos e uma compreensão clara do que está hoje no mundo, quais são os desafios e que eu acho que Trump trará. Eu acho que é uma esperança pra nós, que gostamos de liberdade no Brasil e pra todo mundo que gosta de liberdade no mundo todo, no mundo todo. E só pra completar, também, contraste com 2020. 2020 foi uma espécie de golpe de Estado mundial, né? Eu falava disso na época, a pandemia, né? E tudo que aconteceu e a eleição perdida pelo Trump, o resultado foi naquela ocasião muito em função da pandemia, mas tudo que aconteceu naquela pandemia foi um golpe de Estado mundial, um golpe de Estado de aumento de poder de todas as forças de totalitarismo no mundo, né? E hoje eu acho que uma parte desse mal está sendo revertida, né? E pudemos, acho que, voltar a acreditar em coisas que já não estávamos acreditando há quatro anos, né? Ah, arte do possível, vamos dar um ajeitinho aqui e ali, não. Eu acho que agora, na política nacional, mundial, a gente tem que voltar a acreditar, né? Na arte da verdade, né? Na arte da justiça, na arte da decência e na liberdade, né? Então, eu acho que é esse momento. A gente está revertendo muita coisa. Com a necessidade de continuarmos lutando, mas a luta muda. A luta muda completamente. É isso. Perfeito, ministro. Perfeito. Estamos vendo imagens aí, pessoal. Estamos aguardando pra ver se tem alguma declaração do Donald Trump, se ele vai vir fazer o seu discurso. Ivan, prepara o gogó. Sim, sim. Pois não, Ivan, pode falar. Não, não, desculpa. Não, o seu secúrbido? Não, antes disso, eu só vou pedir pro pessoal não sair aqui. Tem gente saindo da transmissão, né? Tá aguentando de sono, mas não deixe de se inscrever aqui em todos os canais que vocês estão assistindo, pessoal. Inscreva-se no canal, deixa o like, tá? Isso é muito importante, né? Nos presenteia aí com o seu like e com a sua inscrição. Senhor Sepúlveda, por favor, a palavra é do senhor. Olha, eu vou um pouco na linha do ministro Ernesto Araújo, dizendo o seguinte. Há uma das coisas mais terríveis para a alma humana, que é sentir a iniquidade e a injustiça dominarem. Quem tem retidão, quem procura a retidão, sente-se oprimido espiritualmente pelo triunfo da iniquidade, pelo triunfo da impiedade e da injustiça. E desde essa, como o ministro disse bem, desde esse golpe de Estado Mundial que foi a eleição do Biden, nós sentimos isso dia a dia, de todos os modos, até que isso se abateu sobre o Brasil e nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso em consequência desse golpe de Estado Mundial. Bom, o que é que essa vitória tem de mais importante para mim? É exatamente na linha psicológica, psicopolítica, uma espécie de respiração daqueles que anseiam pela retidão, daqueles que anseiam pelo bem, daqueles que anseiam pelo menos de ver os valores imperarem na sociedade, não permitirem que a injustiça impere. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, eu, politicamente falando, eu queria realçar aqui algo que durante anos eu vi o professor Plínio Corrêa de Oliveira insistir e quando ele teve uma visão de futuro muito grande, quando ele convidou líderes da direita americana que nascia daquela chamada nova direita, os convidou para vir ao Brasil, quando ninguém falava disso, ele os convidou para virem fazer palestras ao Brasil, mostraram os Estados Unidos diferentes, grandes líderes da direita que levaram Reagan ao poder, ele disse para esses líderes o seguinte, hoje os Estados Unidos são a Áustria do século XIX e século XX, ou seja, a Áustria era o sacro império a abater. Depois de abatidas as monarquias, os Estados Unidos vieram a ocupar um papel na liderança do Ocidente cristão e do Ocidente, da civilização ocidental, que é único. E nós estamos assistindo continuamente à batalha de derrubar ou não derrubar os Estados Unidos e derrubá-lo por dentro. O que o governo Biden e toda essa gente fez foi autodemolir os Estados Unidos, demolir os Estados Unidos por dentro, acabar com os valores americanos, acabar com a mentalidade, tentar acabar, não é? E essa é a grande resposta que nós vemos, é a resposta do povo americano, não é a resposta dos políticos. Eu não estou aqui falando, não estou pondo o Trump nos cornos da lua, porque eu sei que ele é um político e nós podemos ter objeções a esse político amanhã. Mas eu estou falando do povo americano. O povo americano mostrou resiliência. O povo americano não se deixou abater. O povo americano não se deixou espesenhar. E ao fim de quatro anos, nós temos como que uma desforra. A desforra, mas não é uma desforra de quem está jogando bola. É uma desforra de quem está voltando a sentir a justiça imperar. É de quem está voltando a sentir que a verdade de alguma maneira tem lugar. e não esse ciclo de mentiras, de fraudes, de injustiças, de perseguições que nós temos vivido. Espero que isso venha também a se refletir no Brasil. Tenho muita esperança sobre isso. E depois podíamos até fazer programas, acho que não é agora o momento, do que é que vão ser as consequências para o mundo dessa mudança profunda nos Estados Unidos. Que é uma resiliência do povo americano. Volto a dizer, é uma resiliência do povo americano. Há mais de dez anos, a Folha Política atua, noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude-arroba-folhapolitica.org. Se preferir transferência ao depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude-arroba-folhapolitica.org. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto